Fala, futuro sargento! Beleza, cara? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa aulinha que você vai aprender a probabilidade de uma vez por todas, cara, pra passar na prova da ESA em 2024. Então, cara, já vou te pedir um favor, né? Deixa o like nessa aula, hein? Pelo amor de Deus, porque a aula tá muito boa, cara. Você vai gostar demais. Fica comigo até o final. Você não vai se arrepender nem um pouco. Então, ó, vamos lá. Na aula de hoje, você vai aprender a probabilidade para a ESA. Tranquilo? Então, cara, sem mais delongas, você que não me conhece, é só me apresentar aqui. Sou o professor Marlon Gomes, professor aqui do Matemática pra Passar, pra você que vai fazer concursos militares. Eu vou estar te acompanhando. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Se bora, hein? Bora lá. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda nessa aula, cara, que você vai aprender a matemática para a ESA. Beleza? Mas, antes da gente começar, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. É a partezinha mais importante da aula de hoje, tá? Porque é aqui que você vai aprender a estudar. Professor, eu sou aluno novo, ainda não conheço. O que é a tríade do método MPP? É muito simples. São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e até mesmo gabaritar a matemática. Mesmo que você não tenha base, eu tenha algum bloqueio. Beleza? Isso é possível? Com certeza é. Olha o caso aqui do nosso aluno, o Angularte. Cara, ele disse o seguinte pra gente. Boa tarde. Queria agradecer ao trabalho do Marcão e do Renato. Fiz a prova da ESA ontem e consegui acertar 10 das 12 questões. Antigamente, a prova da ESA tinha apenas 12 questões. E ele acertou 10, cara. Olha que maravilha. Estou só esperando agora a classificação. O cara foi classificado na prova da ESA. E o próximo, certamente, pode ser você. Por quê? Você vai aplicar a tríade do método MPP. É o mesmo que o nosso aluno aplicou. Aqui, ó. Método 250, você vai aprender a interpretar. Aqui você já tem... Por que método 250? Quando você faz uma boa interpretação, você já tem 50% da questão em suas mãos. Então, método 250. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a resolver. De tanto você estudar, revisar, exercitar, você vai ver a melhor forma para resolver a questão. Técnica 20, 80. 20% de teoria, 80% de exercício. Esse é o grande diferencial. Você tem que praticar. Não tem jeito. Você tem que meter a mão na massa. Beleza? Cara, você entendeu isso? Isso aqui é como você tem que estudar para ser aprovado no concurso da ESA. Beleza? Aplicando a tríade do método MPP, certamente você vai chegar aqui, ó, no topo, ó. Na aprovação, cara. Você certamente vai ingressar lá no portão da ESA em três corações. Eu tenho certeza disso. Beleza? Então, ó, vamos ver na prática a tríade do método MPP agora na aulinha de probabilidade. Então, vamos lá, aplicando e aprendendo com o método MPP. Assim, bora. Primeira questão na tela, hein? Método dos 50 e... Técnica R. Bora lá, hein? Sublinhando o I e interpretando. Jogando-se um dado comum de seis fáceis e não viciado, a probabilidade de ocorrer um número primo e maior que 4 é D. Vamos lá. Então, você já viu a questãozinha. Fala de probabilidade. Probabilidade. Professor, o que eu vou fazer para resolver? Você vai utilizar a técnica do eu quero. Beleza? E que isso, professor? É um macete que vai te ensinar a fórmula da probabilidade. Por quê? A probabilidade é aquilo que eu quero dividido pelo total. Beleza? Cara, grava isso aí que tu nunca mais vai errar. É o que eu quero dividido pelo total. Vamos lá. Então, eu tenho um dado de seis fáceis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Beleza? Vamos lá. Professor, ele falou de número primo, né? O que é o número primo? É muito tranquilo. O número primo é aquele que você só consegue dividir por um por ele mesmo. Beleza? Como assim? É o número dois, por exemplo. O número dois eu só vou conseguir dividir pelo próprio dois e por um. O número três? Só vou conseguir dividir pelo próprio três e por um. O número quatro? O número quatro já não. Por quê? O número quatro eu vou dividir por o número quatro, que é ele mesmo. Mas também vou dividir por dois e vou dividir por um. Então, observe que tem mais um divisor. Então, ele não entra na classificação de primo. Beleza? O número cinco. O número cinco é. Porque o número cinco eu só vou dividir por cinco, que é ele mesmo, e por um. Então, o número seis. O número seis não. O número seis eu vou dividir por seis. Vou dividir por dois. Vou dividir por três. Vou dividir por um. Beleza? O número primo é aquele que eu divido por ele mesmo e por um. Tranquilo? Anotou? Então, anota aí, cara. Papel e caneta na mão. E vamos lá, hein? Então, você já aprendeu. O número primo aqui, a gente tem o dois. Professor, o número um é primo? Claro que não. Tem que dividir. Você fala, ah, professor, mas vamos dividir por um. Mas aqui, né? Não entra naquela ideia de, é, por ele mesmo, um e por um também, né? Fica, perde, né? O critério, né? Que a gente tem dois carinhas aqui, dois divisores. Ele mesmo e um. Quando você divide por um, um, você consegue dividir apenas por um. Cadê o outro? Beleza? Então, pensa nesse dois, os números primos começam com dois. Dois, três, cinco, né? Vale até te falar que o dois, ele é o único número primo que é par. Beleza? Os demais são tudo ímpares. Tranquilo? Então, ó, vamos lá. O número primo aqui é o dois, é o três e o cinco. Tranquilo? Então, a probabilidade é de ser primo. Qual é a probabilidade de ser primo? Professor, a probabilidade de ser primo, quantos primos eu tenho? Um, dois, três. Você vai colocar a quantidade, tá? Então, eu tenho três números primos. Três. Agora, o de baixo é o total. O total são seis. Então, três sobre seis. Posso simplificar? Você deve dividir por três em cima e embaixo. Vai ficar um sobre dois. Beleza? Tranquilo, viu? Muito fácil. E a probabilidade agora é de ser maior que o quatro. Opa, o cinco e o seis são maiores do que quatro. Então, a probabilidade do número ser maior do que quatro. Tranquilo? É o quê? Dois. Tenho dois numeros. Dois num total de seis também. Posso simplificar? Você deve dividir por dois em cima e embaixo. Então, você tem um sobre três. Beleza? Então, você tem essas duas probabilidades. Meio e um terço. Tranquilo? Agora, você tem que pensar o seguinte. Ele pediu o quê? A probabilidade de ser um número primo é maior do que quatro. Cara, apareceu o E. Toda vez que apareceu o E, você tem que escrever. Você vai fazer o quê? Multiplica. Olha aí, o E grandão para tu não esquecer. Vai esquecer que tu tem que multiplicar, filho? Talvez. Então, para você não esquecer, escreve. Inclusive, com esse E grandão ali para você visualizar. Apareceu o E. Você teve a ideia do E. Então, você multiplica os casos. Então, você vai aqui. Meio vezes um terço. Essa brincadeira aqui. Multiplicação de fração. Você vai com o de cima, de baixo e de baixo. Um vezes um é um. Dois vezes três é seis. Então, tá aí. Acabou. Só isso? Só isso. Tá vendo? Com técnica, com método NTP, você consegue. Tranquilo, viu? A questão ficou fácil. Ficou fácil. Gabarito um sobre seis. Tá aí, ó. Letra Charlie. Bora lá, cara. Viu? Marco V da vitória. Próxima questãozinha na nossa aula de hoje. Método dos cinquenta. E a técnica R. Sublinhando e interpretando. Vambora, sargento. Em uma urna existem cinco bolinhas. Numeradas de um a cinco. Quatro dessas bolinhas são retiradas. Uma a uma. Sem reposição. Não vou repor. Qual a probabilidade de que a sequência de números observados, então, a sequência de números observados nessas retiradas, seja crescente. Então, eu quero que seja crescente. Vamos lá. Questão de probabilidade. Probabilidade. Você vai utilizar o eu quero para resolver. Eu quero. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu tenho cinco bolinhas. Beleza, professor. Já entendi isso. Vou retirar numa ordem crescente. Eu vou utilizar a primeira ordem crescente aqui para nos auxiliar a visualizar a ideia. É o seguinte. Vou começar ali pelo um. De um a cinco. Então, ó. Número um. Qual a probabilidade de eu retirar o número um? Professor, a probabilidade do número um é o quê? O número um é um. Agora, eu penso na quantidade. Ele é um. Num total de cinco. É a probabilidade. Vou até escrever aqui, cara. Escreve aí para tu não esquecer. A probabilidade é aquilo que eu quero dividido pelo total. Beleza. Então, a bolinha um é apenas uma bolinha. Então, é um aqui. A probabilidade vai ser um sobre um total de cinco. Tranquilo? Vamos lá. Agora, eu vou retirar a bolinha de número dois. Tranquilo? De número dois. Professor, vou retirar de número dois. Eu entendi. Eu penso na quantidade. O número dois é apenas um número. Então, ainda aqui em cima, eu vou ter o número um. Só que ele fala que é sem reposição. Tá? Se você tinha cinco e você já retirou o número um, o seu total deixou de ser cinco. O seu total agora é cinco menos um, que é quatro. Então, tranquilo? É isso que você tem que se ligar, cara. Preste atenção. Beleza. Então, a probabilidade está aí. Um sobre quatro. Vamos lá. A probabilidade agora do número três. É o quê? A probabilidade. O número três é apenas um númerozinho. Então, mais uma vez aqui em cima, eu coloco o número um. E o total? Professor, antes o total aqui, no número dois, era quatro. Quando eu retirei o número três, né? Quando eu fui retirar o número três, eu já tinha retirado o número um e o número dois antes, né? Eu tinha cinco, eu já retirei dois. Então, cinco menos dois é três. Então, agora o meu total é três. Beleza? E o número quatro? O número quatro é a última bolinha, porque eu vou retirar quatro bolinhas. O número quatro é a probabilidade. É o quê? É um número quatro. É a bolinha quatro. É apenas uma bolinha. Tá? Então, um dividido por... Agora, o que vai mudar também é o total. Se você já retirou o número um, dois e três, de cinco bolinhas, você já retirou três. Ficou o quê? Ficaram apenas duas. Então, aqui embaixo, o total agora é dois. Tranquilo? Então, isso aí, né? Eu já consegui ver muita coisa, né? Pensando dessa forma. Não é isso? O que vai acontecer agora? Ele quer a probabilidade, né? Da retirada. E essa retirada tem que ser crescente. Já fiz aí um caso. Tranquilo? Só que o que vai acontecer, professor? A probabilidade dessa brincadeira aí vai ser o quê? Eu estou retirando na ordem crescente. A bolinha número um. E, número dois. E, número três. E, a bolinha número quatro. Eu tive a ideia do E. Lembra que eu te falei? A ideia do E você faz o quê? Eu vou escrever mais uma vez porque é muito importante. Multiplica. Então, apareceu o E. Teve essa ideia ali de E. Você tem que multiplicar, filho. Então, ó. A probabilidade aqui vai ser um sobre cinco vezes um sobre quatro vezes um sobre três vezes um sobre dois. Beleza? Multiplicando a multiplicação de fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. Um vezes um vezes um vezes um é um. Beleza? E agora, olha aqui. O cinco vezes dois é dez. Não é? E o quatro vezes três é doze. Doze vezes dez. É só acrescentar o doze e o zero no final. Olha que mara. Está vendo? Cara, aqui eu te ensino até, né? Como você deve se comportar na prova. Como você deve fazer as continhas também. Assim fica muito mais fácil, né? Fiz a conta muito rápido. Tranquilo? Então, é isso. Um sobre cento e vinte. Aí você olha ali na alternativa. Você, né? Está observando tudo. Eu olhei ali e falei. Professor, algo de errado. Não está certo. Calma aí. Pô, cento e vinte. Será que vai nascer um zero aqui não? Um sobre doze? Claro que não. Claro que não, cara. Calma. Pensa. Raciocina. Você acabou a questão? Você acabou a questão? Responde a primeira. Gosto muito de interagir com você. Eu te escuto daqui. Você pode falar aí na sua casa que eu estou escutando. Você acabou a questão? Não acabou, cara. Vou até beber uma água. Pensa aí o que a gente tem que fazer. Me ajuda aí, cara. Também preciso. Eu aprendo com você. Me ajuda aí. Visualizou? Não? Vamos lá. Ele falou... Eu vou até pegar o tabu da caneta. Ele falou o seguinte. Ele falou que tem que ser crescente. Ele falou que... Mais alguma coisa? Ele deu mais alguma outra informação? Não. Ele só falou que tem que ser crescente. Entendi isso. Só que, né? Crescente, a gente considerou aqui como exemplo para a gente visualizar. Um, dois, três e quatro. Beleza? Mas você concorda comigo que se eu pegar... Eu vou pegar também, ó. Um, dois, três e quatro. Beleza. Mas eu posso pegar também numa ordem crescente. Um, dois, três... Vou colocar aqui. E o cinco. Concorda comigo? Não está numa ordem crescente? Né? Ainda continua crescendo. Concorda comigo? Só que eu peguei... Em vez de pegar o quatro ali, eu peguei a bolinha de número cinco. Concorda comigo? Eu tenho esse caso também. Tenho esse e dei outros. Vamos considerar os outros casos? Vamos lá. Então, ó. Já foi. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e cinco. Vamos lá. Posso considerar também? Um, dois... Quatro e cinco. Agora eu pulei a bolinha três. Eu peguei direto a bolinha quatro e a bolinha cinco. Beleza? Lá ele. Peguei a bolinha... Só para você aprender, né? Não vem querer fazer um meme comigo, não. Calma aí, filho. Pelo amor de Deus. Ó. Então, ó. Um, dois, quatro... Até coloquei errado ali, ó. É o cinco. Calma aí, filho. Ó. Tem que respeitar o professor, hein, cara? Vamos lá, hein? Então, ó. Continuando aqui. Brincadeira à parte. Vamos lá, ó. Então, um, dois, quatro e cinco. Também está numa ordem crescente. Concorda comigo? Tem mais? Tem. Vamos lá. Agora eu vou... Eu posso voltar com a bolinha três. E vou falar que eu pulei a bolinha dois. Posso? Sim. Um, três, quatro e cinco. Não está numa ordem crescente? Com certeza. Ainda está crescendo. Vamos lá. Posso agora... Tem mais um caso? Com certeza. Eu posso falar que eu pulei a bolinha de número um e fui direto para a bolinha de número dois. Então, dois, três, quatro e cinco. Todos esses casos aqui, né, observei, está crescendo. Então, devo considerar. Tranquilo? São quantos casos, professor? Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco casos. Então, eu vou chegar aqui nessa probabilidade que eu tinha feito e multiplicar por cinco por conta desses meus camaradas aí. Então, multiplicando por cinco, você pode até simplificar aqui por cinco. Dividir por cinco em cima e embaixo. Beleza? Tranquilo? Eu ficaria com cinco sobre cento e vinte e cinco. Divide por cinco. Divide por cinco. Cinco por cinco é um. Beleza? E cento e vinte. Dividido por cinco é dois, quatro. Beleza? Então, essa é a probabilidade. Um sobre vinte e quatro. Tranquilo? Viu? Então, olha. Ele falou crescente. Então, a gente considera tudo ali que está crescendo. Beleza? Foi? Gabarito, então. Está certinho aí, olha. Letra D. Delta. Marca aí. O V da vitória. Muito bom, hein? Bora lá. Gostei dessa questão. Próxima. Método dos cinquenta. E a técnica R. Vamos lá. Sublinhando e interpretando, hein? Em uma escola com quinhentos alunos foi realizada uma pesquisa para determinar, melhor dizendo, a tipagem sanguínea destes. Observou-se que 115 tinham o antígeno A. A, 235 tinham o antígeno B. E, 225 não possuíam nenhum dos dois. Escolhendo, ao acaso, um destes alunos. Então, um destes alunos, a probabilidade de que ele seja do tipo AB, isto é, possua os dois antígenos. É... Vamos lá, então. Questãozinha claramente de probabilidade. Então, probabilidade. Beleza? Professor, técnica R. Mais uma vez, o Eu Quero. Eu Quero, ele aparece diversas vezes. Afinal, é uma sede que te ensina a fórmula, que é a probabilidade. Aquilo que eu quero, dividido pelo total. Tranquilo? Então, é isso. Beleza. Professor, agora eu estou observando aqui que não é uma questão exclusiva de probabilidade. Passa uma ideia de conjuntos, não passa? Com certeza, você é bom, cara. Probabilidade de conjuntos. Isso aqui despenca, hein? Conjuntos. Isso aqui você tem que saber, cara. Aquela ideia de operações conjuntos, né? Tranquilo? Então, como que eu identifico, professor? Clarei isso aí para mim. Toda vez que passar a ideia aqui de interseção, ele está falando aqui que é os dois antígenos. A e B, né? São os dois. É a interseção. Aquele que é A e também é B. Tranquilo? Então, para a sua ideia de interseção, sempre você está também em uma questão de conjuntos. Você pode até desenhar aquele diagrama de Venn. Mas aqui eu vou te passar um macete. Cara, para você resolver. Isso aqui não piscar de olhos. Aqui tem macete. Aqui tem macete. Não é aluno, é um PP. Tu tem que saber macete. Tranquilo? Então, é o seguinte. Professor, eu busco quem? Eu busco justamente isso. A interseção. Aqui a gente chama de I2. Interseção dos dois conjuntos. Tranquilo? O conjunto A e o conjunto B. Beleza? Eu quero a interseção. Toda vez... Anota aí que é muito importante. Toda vez que a questão te pedir a interseção, você vai somar tudo e subtrair o total. Que isso, professor? É a interseção que eu chamei de 2. É a soma menos o total. Caramba! É só isso? Não preciso de desenhar um diagrama, nem aplicar a fórmula. Cara, soma e subtrai do total. Tranquilo? Vai acontecer... Cara, isso aqui é verdade sempre? Só toda vez. Então, o que acontece aqui? Somar? Sim, você vai somar tudo. Todos os dados que ele te deu. Ele te disse aqui que 115 tinham antígeno A. Vai somar 115. Ele disse que 233, o antígeno B vai somar 235. Ele disse ainda que 225 não possuíam. Eles não possuíam A nem B. Eles não possuíam. Mas eles estão ali na brincadeira, no merimbolo, na pesquisa, na análise. Tranquilo? Então, você soma também, cara. Soma tudo. E o total é esse aqui, 500 alunos em uma escola com um total de 500 alunos. Então, o total é 500. E a soma? Vamos lá. A soma é o seguinte. A soma... 1 no 1 no 5, 2, 3, 5 e 2, 2, 5. Vou somar tudo, cara. 5 mais 5 mais 5 é 15. Sobe 1, abaixa o 5. 1 mais 1 é 2. 2 mais 3, 5. Mais 2, 7. Beleza? E isso aqui, 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. 575. Beleza? Aí, o total, você sabe que é 500. Então, em 2, é igual a quem? 575 menos 500. Que é igual a 75. Está vendo? Você economizou 20 anos luz, cara, fazendo isso aí. Você não precisou desenhar. Você não precisou pensar na forma, não reaplicar. Você só precisou somar e subtrair pelo total. Então, é isso aí. Você já achou a interseção dos dois conjuntos. Você já achou isso aqui. O que eu quero? O que eu quero, professor? A probabilidade não é o que eu quero dividido pelo total. Você já achou aquilo que você quer. Isso aqui é aquilo que eu quero. 75. Que são do tipo AB. Beleza? Então, qual é a probabilidade, professor? Aquilo que eu quero. 75. A quantidade de 75. Dividido pelo total. O total de 500. Tranquilo? Beleza? Foi? Posso simplificar? Com certeza. Divide por 5. Em cima e embaixo. Terminou em 5. Terminou em 0. Você divide por 5. Então, 75 dividido para 5. A gente tem... Pensa no 7. 5 vezes 1 vai deixar resto 2. 25 por 5 é 5. 15. 500 por 5 é 100. Posso continuar dividindo? Pode? Mas calma. Olha para a alternativa. Tudo em porcentagem. Tudo em porcentagem. Então, parou por aí. Por quê? 15 sobre 100. O que é porcentagem? É uma fração onde 100 é o denominador. Então, eu sei que é o mesmo do que 15%. Estou tranquilo? Beleza? Então, 15% é a minha resposta. É a minha probabilidade. Gabarito alfa. Marca aí. Show de bola? Então, cara. É isso. Marca aí a letra A de aluno da ESA. Vamos embora. Vamos embora. Viu? Então, é isso aí, cara. Eu tenho um recado para você. Mas a aulinha ainda não acabou, tá? A gente vai fazer mais questões daqui a pouco. Então, não saia desse vídeo, cara. Não saia desse vídeo. Isso aqui é um recado para você que quer ser nosso aluno. Professor, eu estou gostando da aula. Aprendi os macetes. Poxa, gostei demais. Quero ser aluno do matemática para passar. Então, vem que o muro está baixo. O que você vai levar no nosso curso? Você vai ter uma mentoria comigo no grupo exclusivo do WhatsApp. Eu vou estar te direcionando. Beleza? Cara, é aquilo. Eu só vou soltar as tuas mãos lá entre os corações quando você entrar na ESA. Beleza? Então, nesse grupo aqui, a gente vai estar ali te auxiliando pelo WhatsApp. Você, além de ter todo o módulo completão, cara, de matemática para a ESA, né? Desde o básico ao avançado, né? Tu vai aprender matemática básica. Tu vai aprender ali também no curso o módulo completão de matemática. Do básico ao avançado. Tranquilo? Além disso tudo, a gente se preocupa muito com você, né? Você não está sozinho. Professor, eu tive alguma dúvida na aula. Eu tive alguma dúvida na teoria, na questão. Não se preocupe. Você pode falar conosco pelo suporte. Tira dúvidas ao aluno. Beleza? Ficou com dúvida em qualquer coisa. Fale com a gente. Nós vamos te auxiliar. Tranquilo? Tem bônus. Bônus. Simulados de matemática. Beleza? Além disso, e-book de matemática. Cara, deixa eu corrigir isso aqui. Não tem RLM na ESA, pelo amor de Deus. Ah, vamos lá. Corrigido. Então, e-book de matemática. Com 740 questões comentadas. E aí, tu vai ver que a nossa aula, a gente sempre aplica, quase que não sai, a gente sempre aplica aquilo que a gente ensina para vocês. A técnica 20-80. 20% de teoria, 80% de questões. Nas aulas, você já vai ver na aula teórica do curso, que é recheada de questões. Sempre pautado na técnica 20-80. Questões em vídeo para você aprender. Mas, além disso, a gente traz mais simulados para você, a gente traz o e-book para você e para você continuar praticando. Então, você tem que meter a mão na massa, você tem que fazer questões. Tranquilo? Esse é um grande diferencial para você que quer ser aprovado. Tranquilo? Então, além disso, até tem mais simulados. Simulados com a técnica Trem Time. Cara, o que é isso? Trem Time, professor. É um simulado que você vai dar início. Vai começar o temporizador. Vai começar ali para você ter aquela sensação de prova. É para você ter aquele autocontrole. Por quê? Você não vai fazer mais a questão no seu tempo. Você vai fazer a questão no tempo determinado. Para te dar aquele autocontrole. Para te dar aquela sensação de prova. Tranquilo? Então, esse é o simulado com a técnica Trem Time. E no final das contas, no final do simulado, você ainda vai ter um ranquezinho ali. Os alunos que estão no mesmo objetivo que você. Para você ver ali, para ter um ranquezinho, como você está se saindo com os seus amigos. Tranquilo? Então, é isso. Esse é o simulado com a técnica Trem Time. E além disso, você ainda vai ter a resolução de algumas provas de história da ESA. Cara, o curso está recheado. Então, é isso. Professor, me interessei. Gostei demais. Então, clica aqui na descrição. Que você vai ter acesso já a esse curso. Beleza? E você vai poder pagar. Hoje ele está com valor promocional. Com mega desconto. O valor era esse valor cheio aqui de R$2.233, cara. Mas está até rabiscado aqui. Porque hoje você não paga mais isso. Hoje você vai pagar com desconto. O valor promocional. Que já está disponível para você. Você pode pagar em 12 vezes de R$26,58. Beleza? Então, está muito barato, cara. R$26,00 é muito barato. Eu, particularmente, sempre gosto de trazer essa analogia, cara. Porque o brasileiro... Não sei como que é você, tá? Mas, particularmente, para algumas pessoas que eu conheço, eles não gostam de investir em educação. Gostam de investir no final de semana. Gostam de investir na roupa. Mas eu não gosto de... Quando fala em educação, eles sentem uma trava, né? Mas educação é investimento em você mesmo, né? É aquilo que eu falo. E a educação é investimento. Vai te trazer uma qualidade de vida. Imagina quando você for terceiro sargento do Exército Brasileiro, cara. A moral que tu vai ter é o dinheiro. Porque um dinheiro... Para quem vem de uma situação igual a mim, uma situação menos privilegiada, Um sargento está tirando por volta aí de 13,5... No mínimo, 13,5 até uns 5, 5 e pouco. Não é isso? Eu corrija aí se eu estiver errado. Eu corrija aí se eu estiver errado. Sem falar do salário que tu ganha ali na... Na... Me ajuda aí, filho. Me ajuda aí. Quando tu toma aquelas transferências. Não é isso? Tu vai lá para Manaus. Tem gente que gosta. Quero ir para Manaus. Aí tu vai ganhar lá, Deus. Aproximadamente 90 mil. É para se deslocar com a sua família para lá. Não é? Então, cara. 45 para aí, 45 para voltar. Estou corrigindo aqui. Mais ou menos isso. É uma mediana, tá? Então, mas é isso. Cara. Poxa, isso aí vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Eu tenho diversos amigos. Eu já fiz a prova da ESA. Tive a aprovação. Alguns amigos passaram. Eles falam, né? Pô, isso aí de fato vai mudar a sua vida, cara. Vai mudar a sua vida. Então, é um investimento que você faz em você mesmo. Eu quero investir no curso para aprender a matemática e passar na ESA e ser sargento. Beleza? Então, é um investimento que você faz em você mesmo. Então, ó. Aproveite essa oportunidade. A gente está com mega desconto. 26 reais. É mais barato do que dois copos de açaí no final de semana. Então, é isso. Aproveita. O muro está baixo. Vem. A aula do curso. O tio está regravando aulas novas. Então, aproveita aí. Vem comigo. Tranquilo aquilo. Só solta a sua mão lá em três corações. Se você confiar. Se você aplicar. Se você aplicar a triagem do método MPP, cara. A gente vai conseguir. Tranquilo? Então, é isso. 12 vezes 26 reais e 58 centavos. Você pode pagar à vista. Você pode pagar à vista. O valor do curso à vista. Você tem até mais desconto, cara. O valor do curso à vista. Está saindo 257 reais. Tranquilo? Então, esse é o valor à vista. Você pode também, professor. Posso pagar no Pix? Pode. No boleto. Ou você pode pagar também uma vez no cartão de crédito à vista por 257 reais. Beleza? É isso. Já deixamos o recado para você, cara. Então, vamos lá. Tem mais. Tem mais. A aula não acabou. Então, próxima questão. Vamos que vamos, hein? Próxima questão. Método 250. E a técnica R. Vamos lá, hein? Sublinhando e interpretando. Um aluno da ESA tem uma habilidade muito boa nas provas de tiro com pistola, possuindo um índice de acerto no alvo de 4 em cada 5 tiros. Então, ele possui esse índice de acerto. Beleza? Se ele atirou duas vezes, ele atirou duas vezes, a probabilidade de que ele tenha errado os tiros é... Cara, vamos lá. Questãozinha, então. Claramente de probabilidade. Claramente de probabilidade. O que você vai usar, professor? Sempre. Eu quero... Eu quero... Eu posso e eu consigo. É isso aí. Então, você sabe o seguinte. A probabilidade é aquilo que eu quero dividido pelo total. O que vai acontecer? Eu tenho o seguinte. Ele disse que a probabilidade de acerto é o quê? Ele disse que 4 em cada 5 tiros. Então, de 4, no total de 5 tiros que ele dispara, ele vai acertar 4. Beleza? Professor, eu consigo descobrir só com essa informação a probabilidade do erro? Com certeza, tá? Então, a probabilidade do erro... É o seguinte. Olha aqui pra mim. Eu vou até desenhar pra você visualizar, né? Ah, uma fração. Pensa aqui contigo. Ó. Quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedacinhos. Não é esse que tá aqui embaixo? Um total de 5. No acerto, no acerto, que eu vou colocar aqui até de amarelo, é 4. Então, 1, 2, 3, 4. E quanto ficou para o erro? Ficou para o erro. O restante aqui é de verde. Beleza? Então, 1 no total de 5. Tranquilo? Show de bola. Então, a probabilidade do erro, ele vai errar 1 no total de 5 disparos. Tranquilo? É isso. É isso. Ele já te informou aí implicitamente, né? Você deveria saber essa ideia. Tranquilo? Então, depois que tu já descobriu isso, ele te pede o seguinte. A probabilidade, né? Ele atirou duas vezes. Qual a probabilidade dele ter errado esses dois tiros? Então, cara, tu sabe que a probabilidade do erro é 1 sobre 5. E ele vai atirar uma vez e outra vez. Ele atira duas vezes. Então, a probabilidade dele errar na primeira é 1 sobre 5. Como ele vai atirar a segunda e a segunda vez, o E tu sabe que multiplica. Não é isso? Então, vezes, de novo, ele vai errar. Então, é 1 sobre 5. Mais uma vez, 1 sobre 5. Quanto que é esse aí? O de cima com o de cima. Multiplica também o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 5 é 25. Tranquilo? Então, qual a probabilidade? Tá aí, cara. 1 sobre 25. Gabarito, letra E. De ESA. Marca aí. Tá vendo? Tranquilo, né? Quando tu entende, fica muito fácil. Fica muito fácil. Eu tenho certeza que você nunca viu probabilidade dessa forma. Então, já deixa o like nessa aula, cara. Pelo amor de Deus. Não saia dessa aula sem deixar o seu like. Porque assim, a gente entende que você tá gostando, cara. Então, deixa o like aí. E deixa um comentário positivo também, por favor. Eu só tô aprendendo demais na aula de hoje. Deixa um comentário aqui no YouTube. Pra gente ver, cara. Tranquilo? Então, vamos lá. Próxima questão da nossa aulinha. Método 250. E a técnica R. Vamos lá, hein? Sublinhando e interpretando. Vamos lá. A probabilidade de um jogador de futebol marcar o gol ao cobrar um pênalti é de 80%. Então, ele já te deu essa probabilidade de 80%. Se esse jogador cobrar dois pênaltis consecutivos, a probabilidade dele fazer o gol em ambas as cobranças é igual a... Vamos lá. Então, questãozinha claramente de probabilidade. Probabilidade. E o que você vai utilizar mais uma vez? Eu quero... Eu quero... Eu posso ser o possível. Eu conheci, cara. Você vai ser sargento, hein? Tenho certeza disso. Então, vamos lá. A probabilidade, 80%, de marcar o gol ao cobrar o pênalti. Deixa eu até colocar de amarelo ali, cara. De marcar o gol ao cobrar o pênalti. E o que vai acontecer? Ele vai cobrar dois pênaltis consecutivos. A questão te impede a probabilidade de fazer o gol em ambas as cobranças. Beleza? Então, vamos lá. Eu sei que 80% é a probabilidade de acerto. Então, ele vai acertar no primeiro. Ele quer que acerta nas duas. E... Tu sabe que o E multiplica, né? Então, ele vai acertar na primeira cobrança e na segunda cobrança. Vou escrever mais uma vez. É muito importante. Aparecer o E no T clica. Beleza? Então, ele acerta na primeira e na segunda. Então, a segunda também vai ter essa probabilidade de 80%. 80%. Tranquilo? O que a gente vai fazer? A gente tira o percentual aqui para a gente fazer as continhas. 80% é 80 sobre 100 para tirar o percentual. Divide por 100. Então, aqui, multiplicando também com 80 sobre 100. Beleza? Cara, dois zeros aqui em cima eu posso cancelar com dois zeros. Perdão. Dois zeros aqui embaixo eu posso cancelar com os dois zeros aqui em cima. Beleza? Então, ficou aqui 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. E aqui 100 vezes 1, que é o próprio 100. Então, 64 por 100. Olhei para as alternativas. Tudo já em porcentagem. Vou fazer o quê? Cara, já está aqui. 84 por 100. Isso aqui é a mesma coisa. Perdão. 64 por 100. Isso aqui é a mesma coisa do que 64%. É só isso. O que é isso, professor? É só isso. Só isso. Ele pediu a probabilidade. Tá aí. Fiz a probabilidade. De acertar, né? Essas duas cobranças, que é de 64%. Então, tá aí. Gabarito. Letra delta. Muito bom, cara. Isso aí. Questãozinha. Muito boa também, né? Então, é isso aí. Cara, gostou dessa aula? Não esquece do like. Essa foi a nossa última questãozinha. Mas não se preocupe, porque teremos mais aulas aqui no canal para essa. Beleza? Professor, quero ficar ligado. Quero ficar sabendo de tudo. Você pode clicar no sininho para receber as notificações. Mas, além disso, você também pode seguir a gente lá no Instagram. Cara, não sei se você sabe, né? A gente também está com um novo canal, que é o Matemática para Passar no Militar. E um novo Instagram. Também o mesmo nome. Matemática para Passar no Militar. Eu vou colocar aqui. Matemática para Passar no Militar. Então, cara, você quer ser militar, cara, você tem que se inscrever no nosso YouTube. lá no canal Matemática para Passar no Militar. E seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Então, ó, segue a gente lá no Instagram. Vai lá no nosso novo canal no YouTube. A gente também coloca algumas dicas lá para a ESA, né? Para você que quer ser militar. Tranquilo? A gente está direcionado ali, né? Especialmente para você que quer ser militar. Então, é muito interessante. Você vai gostar. Se você fazer a inscrição lá no canal. Tranquilo? Então, é isso aí, cara. Segue lá no Instagram. E eu vou aproveitar para colocar o meu Instagram aqui também. É o Professor Marlon Gomes. Se você jogar lá no Instagram, você vai me encontrar. Professor Marlon Gomes. Beleza? Segue lá seu professor também. Tranquilo? Eu coloco lá também as aulas que acontecem aqui no YouTube. Então, é isso aí. Troca o like e siga de volta. Beleza? Então, é isso. E mais uma coisa. Eu estava me esquecendo. Você que quer o resumo. Com todas as minhas anotações, a gente tem um grupo VIP. Então, grupo VIP. Se você entrar no grupo VIP, o link está na descrição aqui do vídeo também. E você que está interagindo comigo aqui no chat. Estamos colocando aqui o link do grupo. E até mesmo também, está na descrição aqui também, cara, o link do nosso curso para a ESA. Agora eu só gostei do curso da ESA. Quero ir lá ver agora esse curso. Clique aqui na descrição do vídeo. Beleza? No chat também, em algum momento, a gente colocou esse link do curso para você. Mas está na descrição aqui também. Você pode clicar. Você vai ver o nosso curso para a ESA lá. Tranquilo? Então, é isso aí. Falei do curso. Falei do grupo VIP. E aqui você vai receber o resumo. Resumo. Todas as minhas anotações foram feitas aqui na linha de hoje. Beleza? Fique nesse grupo que, conforme a gente vai fazendo as aulas, a gente vai colocando o resumo lá para vocês. Beleza? Então, é isso aí, cara. Já deixei tudo no recado. Tranquilo? Muito obrigado por ficar comigo até o final dessa aula. Beleza? Espero ter ajudado muito. E deixe o seu like. Não sai dessa aula sem deixar o seu like. Beleza? Um grande abraço. Até as próximas aulinhas aqui no canal. E é isso aí, cara. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Um grande abraço. Um excelente final de semana. Até a próxima. Valeu, sargento. Até a próxima. Até a próxima.